No dia 1º de maio eu convoquei meu batalhão E convidei assistência para festejar meu São João E corre moreno e venha olhar o meu novilho brincar Este é o boi mais bonito, preferido da cidade de Achechá E corre moreno e venha olhar O meu novilho brincar Este é o boi mais bonito, preferido da cidade de Achechá No dia 1º de maio eu convoquei meu batalhão E convidei assistência para festejar meu São João E corre moreno e venha olhar O meu novilho brincar Este é o boi mais bonito, preferido da cidade de Achechá E corre moreno e venha olhar o meu novilho brincar Este é o boi mais bonito, preferido da cidade de Achechá O meu novilho brincar O meu novilho brincar Este é o boi mais bonito, preferido da cidade de Achechá E convidei assistência para festejar meu São João E corre moreno e venha olhar o meu novilho brincar Este é o boi mais bonito, preferido da cidade de Achechá E corre moreno e venha olhar o meu novilho brincar Este é o boi mais bonito, preferido da cidade de Achechá E chequei ext、20 e 21 e 21 e 21, 13 ou 14 Ander Balsamente, depois da cidade de Achechá O meu que percidente é até o molho brincar E am